É maravilhoso! Sejam muito que bem-vindos a este canal. E no vídeo de hoje, vamos vir aí com técnica de maquiagem. Que, gente, TikTok tá entregando muito nas técnicas de maquiagem. E eu vi, assim, ó, um vídeo perfeito do pessoal fazendo uma flor, usando o quê? Sacolinha plástica? Gente, eu vou trazer aqui pra vocês essa trend aí, vou trazer essa técnica de maquiagem. Porque eu amei, eu adorei, né? E eu vou estar sempre testando aqui com vocês, né? Vou testar com vocês. É a primeira vez que eu tô fazendo. Então, assim, espero que eu goste, espero que eu amo, espero que eu adore, né? Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, comentar. Menina, me ajuda nesse engajamento pra esse canal crescer mais e mais. E também pra vocês se aproximarem mais de mim. Já estou aqui, ó, maquiadíssimo, com a minha maquiagem perfeita, maravilhosa, né? E agora, vamos para essa técnica. Já separei aqui a minha sacolinha. E espero que dê certo, porque o pessoal lá faz uma sacolinha diferente. Eu vou usar essa, gente. Vocês já acham que vai dar certo? É essa que eu tenho. E é essa que eu vou usar. Então, eu espero que dê certo. Se não dê certo, lascou, né? Lascou se não dê certo. Eu espero que dê. E vai dar. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos agora, então, pegar a tinta pra fazer esse dali. E olha, eu coloquei já uns brilhinhos, já coloquei um batom. E eu, o tom que eu vou escolher... Ai, gente, só falta não ter o tom que eu quero. O tom que eu quero é azulado, misericórdia. E não vai ter o tom que eu quero. Tem um outro tom ali. Eu já usei todo o azul. Todo o azul da minha paletinha eu já usei, gente. Vai ter que ser aquele outro azul ali, que eu acho que combina também. Ó, eu vou pegar aqui meu plastiquinho e vou passar a tinta ali nesse plasticonho, né? Passar bastante tinta. Eu vou usar a tinta da Atena. Espero que dê, né? Que essa tinta dê certo, que fique bem boa. Que fique assim, ó, milionária. Vamos passar a tinta aqui, ó, em toda a volta. Gente, como que passa a tinta daí? Aí, em toda a volta. É assim depois o branco, se eu não me engano, né? Eu acho que é. Ó, passando aqui em toda a volta. Pra ver se vai ficar milhões. Se vai ser milhões ou se não vai ser, né? Se esse negócio entregou ou não entregou. E eu vou passar bastante, porque eu vi que... Eu teve gente que passou um pouquinho e se lascou, né? E eu não quero me lascar, quero que fique perfeito. Que fique beautiful, que fique bonito, né? Isso tudo ali. Ó, passei. Agora eu vou passar aqui o branco no meio. Fazendo ali o degradêzinho bem bonito. E daí, ó... Sabral, se ali. Gente, agora vamos com esse branco ali. Eu tenho esse daqui e o tanto que tem. Fazer nada, né? Vou pegar aqui o meu pincelzinho. Vou pegar a maior quantidade que eu conseguir. Pra eu depois não precisar voltar ele aqui. Eu tenho bem... Ó, esse é tanto ali. Agora, vamos colocar no miolo desse... A nossa flor. Ó, tô colocando ali no miolo. E puxando assim alguns, ó. Eu acho que é assim. Não sei. Eu fiz assim. Se não for... Não é assim. Mas a minha vai ser diferente das outras daí. Vai se diferenciar. Vou pegar mais um pouquinho. E a minha... Tinta branca tá assim indo. Ó, eu vou fazendo assim. E acho que vai vindo aí o negócio, né? Ah, gente. Sujei tudo ali dentro. Se precisar mais... Eu pego mais. Mas acho que, ó... Acho que já foi. Agora só... Vou fazer isso agora. Gente, dê minhas mãos. Que dê tudo certo. Que fique milionário. Amém, Jesus. Que fique bem bonito. Ai, gente. Momento de detenção. Um, dois, três e... Rá, menina. Foi. Vamos ver se foi. Que medo de tirar e não for. Foi, será? Ai, gente. Não foi. Foi só metade. Que a outra metade foi no cabelo. Mas, ó. Eu achei bonito. O que vocês acharam? Ai, eu achei conceito, querida. Eu achei conceito. Eu achei milionário. É uma flor meio assim... Sabe? De outra estética. Que eu amei. Adorei. Vou aqui, ó. Fazer o outro lado. E dar uns retoques mais bonitos. Mas, ó. Ficou bonito. Mona, ficou bonito. Não vou falar que não ficou. Ficou bonito. Olha. Beautiful. Gente, fiz ali do outro lado. Olha como que ficou. Ficou mais linda. E daqui ficou bonito. Ficou tipo um... Combinou as duas. As duas combinaram, pra falar a verdade. Uma ficou mais caída. A outra ficou mais, né? Mas, aqui ficou beautiful. Ficou lindo as duas. Eu amei. Eu adorei. E, olha. Vou falar a verdade pra vocês. Uma técnica muito fácil. Uma técnica muito tranquila. Deixa você belíssima. Deixa você o quê? Bem natural. Uma coisa assim, natureza. Uma coisa assim, bem estética. Né? Gente. Beautiful lindo. Só assim já dá de sair. Só assim já fica perfeito. Já fica milhões, né? Olha. Amei. Adorei. Essa técnica. Nota 10 de 10. Pra essa técnica. Porque ela é maravilhosa. É uma técnica muito linda. Gente. Vou aqui finalizar. E daí venho pro close final. Para mostrar pra vocês. Como que ficou o resultado dessa maquiagem. Porque pra mim já tá perfeito. Cata esse resultado final. Olha. Essa produção concluída. Gente. Ficou belíssima. Eu tô olhando aqui no espelho. Tá assim, ó. Lindo. Beautiful. Bonito. Ficou chique. Ficou glamuroso. Não tenho palavras pra dizer o quanto bonito que ficou. Com umas pedrinhas ali. Tem uns brilhinhos. Gente. Beautiful. E vocês viram que eu mexi muito pouco ali. Né? Nessas flores. Mexi muito pouco. E assim, ó. Ficou perfeita. Ficou linda. Eu amei. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham amado. Se vocês gostaram aí desse vídeo de trazer técnicas lá do TikTok. Pra cá. Comentem aí que eu vou trazer as técnicas que estão, que está viralizando lá. Trazer aqui pra vocês. Pra gente ensinar e conversar um pouquinho. Maravilhosos. Beijos. Até o próximo vídeo. E uma ótima semana pra vocês.